Educação no trânsito, será que o motorista respeita a faixa de pedestres? As informações de Macuco com Luan Barone. Ricardo Silva traz tudo sobre o esporte na região. Dia 21 de setembro, dia da árvore, conheça o trabalho da Utilix em Cantagalo. E você vai ver a iniciativa de um professor que ensina através do patrimônio público. Esses são os destaques do Jornal do Interior que já está no ar. Olá! Olá! Na semana que se comemorou o Dia Nacional do Trânsito, será que existe uma boa relação entre motorista e pedestre? E o nosso repórter Marco Pistila foi às ruas para poder conferir essa boa relação na chamada faixa de pedestre. Estamos aqui em Cordeiro para mostrar para vocês até onde vai o respeito do motorista com os pedestres e com os pedestres aos veículos. Lembrando que esta semana foi comemorado o Dia Nacional do Trânsito. Será que ainda existe esse respeito? Tem vezes que a gente está passando por aqui e a gente quer atravessar para chegar rápido em algum lugar. O ônibus ou um carro ou qualquer coisa passa na frente da gente e ignora completamente o pedestre que está passando por aqui. Mas de vez em quando tem alguns que param, esperam a gente passar, seguem. Mas não são muitos que têm o respeito pela gente. Alguns até aceleram quando a gente tenta pisar na faixa para atravessar. E até buzina para a gente, achando que a gente está errado, não tem respeito, não obedece, não para. Só segue em frente. Na verdade a educação de trânsito aqui no nosso país em si anda muito ruim, né, cara? A educação do ser humano, os valores estão mudados. E aqui em Cordeiro acaba não sendo diferente. Apesar de ser uma cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, né, deveria ter até um maior respeito, digamos assim. E esse respeito ele não vem, ele não tem aquele atributo. Porque você veja bem, a faixa de pedestre existe. Mas só há essa passagem aí se o pedestre mesmo se arriscar, correr um pouco. Então eu acho que o desrespeito também está havendo dos dois lados. Porque o pedestre também acaba não atravessando a faixa de pedestre. E os carros também acabam não parando a faixa de pedestre. Então o pedestre acabou sendo somente uma lista no asfalto. Fica sem os fundamentos dele. Bem, aqui em Cordeiro os motoristas também não respeitam os pedestres. Mas os pedestres também abusam muito. Eles arriscam. Às vezes na hora que o sinal abre é a hora que eles atravessam. Então eu acho que tem que haver um respeito mútuo. Tanto no lado do pedestre quanto do lado do motorista. E os ciclistas também tem cuidado. Porque a gente tem o ponto cego do carro. Que a gente sabe que eles chegam do nada e eles pensam que eles são super-heróis. Eu acho que o povo devia ter uma conscientização. Porque muitas vezes a gente devia atravessar na faixa. Outro dia atravessando ali, o carro parou. O rapaz da moto continuou. Se eu não fico um pouco esperto, eu tinha sido atropelado. Isso falta um pouco de educação e conscientização. Está bem desorganizado. Eu acho que os motoristas não respeitam ninguém. O pessoal não dá setra. E mesmo assim, às vezes para em cima da faixa. O pedestre é muito desrespeitado aqui em Cordeiro. A gente, sei lá, eu acho que podia ter um pouco de consideração pelo pedestre às vezes. Eu estive observando aqui. A gente estava observando que também há pedestres que não respeitam o veículo. Está vendo que a faixa está ali e atravessa fora da faixa. O que você tem medo de dizer disso também? Eu acho que cada um tem que saber o seu lugar e se pôr. Se você sabe que você tem que andar em cima da faixa, passa em cima da faixa. É respeitar para ser respeitado. E é sempre bom lembrar que todos nós somos pedestres, né Kevin? Então, essa boa relação deve existir. Então, a gente deve praticar a nossa parte para que a gente também receba essa ajuda do motorista quando a gente for atravessar a faixa. Fica a dica aí para você. Pois é. E depois dos festejos de Macuco, exposição agropecuária, entre outros, Luan Barone traz as informações, ou seja, tudo o que é notícia em Macuco. Olá, Kevin, telespectadores da TV Interior. Esta semana em Macuco acontece a Festa Literária e terá cobertura da TV Interior. Serão três dias de festa no município de Macuco, no centro da cidade, na Praça Professor João Brasil, começando no dia 28, sexta-feira, e terminando no domingo, no dia 30, onde as crianças da rede municipal estarão com contação de história, participação de escritores e muito mais. E você confere tudo aqui na TV Interior. De Macuco, Luan Barone, para a TV Interior. E na sequência você vai ver os destaques do esporte na região e o trabalho da Utilix em Cantagalo. Voltamos já. Música Música